Este é mais um programa da rede Meeple Manics. Assine você também a Meeple TV. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador. E hoje vamos conhecer The Attack of the Jelly Monster. A cidade foi atacada por um monstro gelatina alienígena. E os drones já estão sugando toda essa gelatina e botando em cápsulas para tentar devolver para o espaço. Nós fazemos parte dessas equipes e precisamos sugar o maior número possível, o mais rápido possível, esse monstro gelatinoso. A Attack of the Jelly Monster é um jogo com ação em tempo real de 3 a 5 jogadores. Está chegando agora no Brasil pela Galápagos Jogos. Tem um design super colorido, meio chiclete, meio gosma e é muito divertido. Vou mostrar para vocês aqui como funciona as regras e depois eu volto com as minhas considerações finais. Então, para começar, a gente tem que montar o tabuleiro de acordo com o número de jogadores. Aqui então eu montei para 5 jogadores, utilizando então esse tabuleiro maior. Se fossem só 4 jogadores, a gente usava esse do meio aqui. Com 3 jogadores seria só esse centrozinho menor. E então você coloca o número de distritos de acordo com o número de encaixes daquele tabuleiro central. E cada distrito desse aqui tem dois lados. Você pode escolher qualquer um deles, tá? Mas se for a sua primeira partida, ou se você estiver jogando com crianças, era legal você usar esse lado que tem uma luzinha verde. São mais fáceis de se explicar o poder de cada um dos distritos, tá? E se pega um dial, então, coloca aqui no meio, sempre aqui no primeiro nível de cada distrito. Cada jogador recebe ainda dois pontos de geleia já. Coloca na sua frente. Uma barreira. E sete dados da sua cor. E ainda se coloca aqui o drone, indicando qual o número daquele round. Toda partida acontece sempre em quatro rounds, quatro rodadas. Essa aqui está marcando a primeira. E aqui a setinha apontando para o primeiro distrito que irá pontuar no final de cada rodada. Então, a pessoa mais velha, o jogador mais velho, vai contar, fazer uma contagem até 3-0 já. E aí todos vão começar a jogar no mesmo tempo. Sim, é um jogo de ações simultâneas, tá? E aí, todos os jogadores, então, vão pegar os seus dados e vão rolar dentro aqui da sua barreira, tá? Legal, porque não sai espalhando dado para todo lado. E aí, então, vão poder escolher qualquer dado seu e colocar na frente de qualquer distrito, tá? Você pode botar um dado na frente de qualquer distrito. E aí, você vai estar, então, competindo pela maioria do controle diário em cada um daqueles distritos. Quando todos tiverem colocados seus dados, quem tiver mais dados, aqui todos os jogadores vão fazer o mesmo, né? Quem tiver maior número, né? Na frente do distrito, vai ganhar aquele benefício. Nem sempre aquele benefício é bom, tá? E aí, então, você vai repetir mais uma vez. Você vai pegar os seus dados, vai rolar de novo aqui dentro. E, mais uma vez, escolha apenas um dado para poder colocar na frente de qualquer distrito. E sempre que você coloca um dado, você pode ainda utilizar o poder dele. Aqui, por exemplo, se for 5 e 6, não tem poder nenhum. Já é um dado alto o suficiente. Se for 1 e 2, você pode, quando eu colocar um dado na frente de um distrito qualquer, você pode, então, expulsar o dado, um outro dado qualquer, para o centro da cidade. Aquele dado, agora, não vai mais pontuar em distrito nenhum, mas quem tiver, no final da rodada, mais dados aqui, vai ainda ganhar uma cápsula de gelatina aleatória. E aí, se for 1 e 2 é isso. Se for 3 e 4, você pode manipular este DAI. Então, digamos que eu tenha colocado aqui um 3, eu posso manipular esse DAI para um lado ou para o outro. Por que eu faria isso? Agora, se eu ganhar esse distrito, eu vou ter que dar uma gelatina para cada jogador adversário. Se eu conseguir manipular para cá, eu vou receber uma gelatina de cada jogador. E, depois, num round futuro, se eu conseguir manipular mais uma vez, eu posso chegar a receber até duas gelatinas de cada jogador. Então, todos os jogadores vão, ao mesmo tempo, fazendo isso, ok? Vão colocando os seus dados, jogando outros dados, de repente, para o centro, né? E ainda tentando manipular os DAI de forma a se beneficiar, ou ainda atrapalhar um adversário, dependendo da sua estratégia. E todos, então, vão fazendo isso. Você vai colocar aqui do centro direto, tá? Você expulsa alguém de fora e tal. Assim que o primeiro jogador tiver colocado todos os seus dados, digamos que ele tenha feito isso aqui assim, ok? Ele tem a opção de pegar a sua barreira e bloquear um distrito qualquer. Ele pode bloquear algum distrito ali, por exemplo, e ninguém mais, nenhum outro jogador pode colocar mais dados na frente daquele distrito. E tem a opção ainda de pegar essa ampuleta e virar para acelerar a partida. Agora, todos os outros jogadores têm apenas 10 segundos para continuar rolando seus dados e tentando alocar da melhor forma possível para manipular a mesa a seu favor ou atrapalhar o amiguinho. Depois dos 10 segundos, então, ninguém mais pode colocar dado nenhum, se retira todas as barreiras e aí se faz a pontuação, tá? Se começa, então, pelo que está marcado. Aqui, por exemplo, o vermelho tem 4 pontos contra 2 e ele ganhou 2 gelatinas. Se ele tivesse conseguido manipular para 5 gelatinas, seria ótimo. Então, duas cápsulas aleatórias lá do centro da cidade. Aqui também, o roxo ganharia uma cápsula de cada adversário. Aqui, quem conseguiu, o maioria aqui foi o azul, ele vai poder copiar o poder, então, daquele distrito à sua esquerda. Se fosse esse aqui, o da direita, e esse aqui ele poder escolher um dos dois distritos para copiar a premiação. Aquele lá de cima é interessante, porque quem tiver a maioria, se for menos do que dois dados, vai ganhar esse prêmio. Se for mais do que três dados, vai ganhar este outro prêmio. Aquele lá de cima não é tão bom assim, porque quem venceu lá vai ter que perder uma cápsula e comprar uma outra aleatória. Observe uma outra coisa que é o seguinte, ali em cima, o verde colocou dois dados da mesma cor, do mesmo valor. E aí o que acontece? Um dado anula o outro. Ou seja, esses dois dados são descartados, e voltam para o... não são jogados fora não, voltam para a frente do adversário, e então quem ganharia seria o azul. Isso é para você ter atenção, e às vezes na correria não colocar dois dados iguais na frente de nenhum distrito. E isso se repetiria em todos os distritos. E os poderes são os mais variados. Aqui, por exemplo, tem primeiro e segundo colocado, como se fosse um pódio, vão ganhar essa premiação aqui. Depois que todos os distritos foram pontuados, a gente vê quem tem a maioria de dados no centro da cidade. Aqui, por exemplo, a gente tem até o empate, está vendo? O azul tem dois dados e o vermelho tem dois dados. Então os dois empataram. Cada um, então, vai receber uma gelatina dessa e levar para a sua frente. Essa aqui pode ser pontuação alta, como o oito, por exemplo. Pode ser, de repente, uma pontuação menor, como o dois. Ou ainda pode ser uma dessas gelatinas aqui, aleatórias, onde você vai rolar um dado e descobrir qual é o valor dela no final da partida. Agora que terminou o round, então, todo mundo recolhe os seus dados. Os dados são devolvidos para os seus jogadores. Os dials são todos retornados para a sua posição inicial. Essa cidade aqui, ela gira 90 graus, garantindo que todos os jogadores tenham agora um novo distrito na sua frente. E o drone, aqui também, marca agora a segunda rodada. E agora, óbvio que esse distrito aqui será outro, porque a cidade já rodou. Isso se repete, então, quatro vezes. E no final da quarta rodada, a gente vê quem tem mais pontuação entre essas cápsulas e esses outros abertos aqui. E quem tiver conseguido coletar mais geléia, será, então, o vencedor de Attack of the Jelly Monster. Bom, primeiro título, The Attack of the Jelly Monster. Parece alguma coisa saída de um filme B. Sim, é um tema B, mas o jogo, ele tem uma coisa mais, assim, divertida, leva para o lado mais cômico dos filmes B. E se você acha que é uma corrida, na verdade, eu, particularmente, não gosto de jogos de ação simultânea. Estou no mesmo tempo e tal, eu me confundo, eu me perco, não tenho controle. Mas esse jogo, se você jogar ele assim, na verdade, o instinto natural, todo mundo, quando você fala já, todo mundo tenta rolar os dados o mais rápido possível. Mas depois você percebe que é muito mais interessante você, na verdade, ver o que o adversário está fazendo. Porque se eu sou o primeiro a colocar um dado, é, botei seis aqui, haha. Ok, eu vou jogar depois de você, vou botar um um ali e vou jogar o seu 6% da cidade. Então, você começa a ficar de olho, principalmente, se você está com só dois, três dados na mão, você sente que o ritmo do jogo para um pouco. E as pessoas começam a ficar mais ligadas. Peraí, por que eu estou correndo? E aí o jogo começa a ficar muito interessante, porque é pura manipulação. E não esqueça que você tem que rolar os dados na sua container ali e selecionar um de cada vez apenas e depois rolar de novo. Ou seja, e você tem que colocar um dado. Então, você, às vezes, tem um pression lock ali. Não, é preciso tirar um ou dois para tirar o fulano de lá, senão eu vou perder. E você rola, só está com dois dados e vai de novo. E isso deixa atenção no final da partida muito interessante. E depois, você tem, no meio desse caos todo, que controlar ainda, você ainda tem como usar a sua barreira para controlar pelo menos um distrito e você vai pontuar. No meio daquele caos todo, pelo menos um distrito, que você tem certeza que você está ganhando, você está, pelo menos, você tem como usar a sua segurança. E eu nunca vi rodada nenhuma em que o primeiro jogador terminar os seus dados não estivesse acelerado aqui. Ele fala que é opcional, mas eu nunca vi ninguém deixar de fazer isso. Porque sim, eu quero botar pressão nos outros. Se eu já terminei os meus dados, de repente eu me apressei demais e agora vocês têm chance de mudar o meu jogo. Não, espera aí. Vamos embora. Dez segundos só para todo mundo. E o jogo é para isso, tá? São quatro rodadas, então o caos, ele é muito rápido. Você, eu fiz ponto. Quanto que eu fiz? Quanto que você fez? Você não consegue programar tanto assim, tá? Mas você começa uma nova rodada e uma nova rodada. Então o jogo é muito divertido, muito dinâmico. E eu gostaria de ideia. Como eu falei, apesar de não ter, não curtir jogos de ação, geral, esse aqui é um filler que abre mesa tranquilamente numa noite animada. E dá para cinco pessoas jogarem. E fica legal com mais pessoas na mesa realmente, tá? Com três pessoas, você vê que aquele efeito que eu disse de você, de repente, esperar pelo adversário colocar o dado para eu colocar o dado, pode deixar o jogo um pouco mais desacelerado. E ele é legal na pressão. Então esse é The Attack of the Jelly Monster. Eu adoro nomes cumpridos em filme e gostei de nomes cumpridos também nesse jogo que está chegando pela Galápagos. Se você curtiu, dê no like, inscreva-se no nosso canal, considere a possibilidade de virar um dos nossos apoiadores na Catarse. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri